Vamos continuar aqui nossa cozinhada É uma bagunça nossa cozinha, vamos botar essas coisas aqui Vamos ver aqui, vamos ver o que a gente vai fazer Vamos botar essa panela aqui de lado, vamos botar isso aqui Essa outra panela grande aqui, a gente vai botar ela aqui no fogão Vamos botar isso aqui, vamos limpar esse negócio Vamos limpar essas coisas aqui Vamos limpar esses procedimentos Peraí, tá silêncio, deixa eu botar uma música aqui, fica tudo silêncio é ruim pô Ficar tudo silêncio é ruim Vamos ligar a vitrola né, vamos ligar a vitrola aqui Só tá volume 30 Vamos mudar a rádio aqui Vou deixar essa música meio swingada aí Vamos limpar aqui esses procedimentos Procedimento Filé de salmão Vamos ver como é que a gente faz aqui esse filé de salmão Vamos adiantar aqui o serviço Vamos fazer o seguinte Vamos pegar dois Vamos pegar dois Vamos botar mais dois Vamos deixar quatro aqui certinho Vamos dar os quatro Águas na panela e vitrola de sal Vamos cozinhar as batatas logo Um litro de água A gente vai botar Vamos botar aqui um litro de água Vamos botar um litro de água A gente vai botar um litro de água Um litro de água Vamos colocar 20 gramas de sal Vamos botar sal Cristal Crama Crama cristal Agora a gente vai botar as batatas aqui dentro Ali é o limão Cadê a batata? Ah, aqui, olha Uma, duas Uma Aqui é É Agora vamos ligar aqui o fogo Deixa eu ver qual é esse lado Esse aqui é Agora a gente vai pegar aqui São 5 gramas de sal E 5 gramas de pimenta preta Vamos lá Vamos botar o sal aqui dentro Sal, 5 gramas 5 5 5 5 5, boa Agora 5 de cada aqui agora 5 de pimenta preta 5 5 5 5 5 Agora a gente A gente vai ter que É Pimenta preta 5 gramas Adicionar a panela Óleo de girassol 10 A panela é isso aqui A panela Esse negócio aqui Vamos lá O pano de girassol é esse aqui Só 10 ml Vamos tirar a tampa 10 ml Pronto Vamos fechar aqui Vamos deixar aqui de lado Vamos lá Agora a gente vai pegar o filé de salmão E vai fritar a cada lado por 60 segundos Vamos lá Filé de salmão Vamos pôr aqui E vamos ligar o fogo Vamos ver se é esse fogo aqui mesmo É Esse aqui já pode ligar Ligamos Para 60 segundos 70 segundos O lado E depois a gente vira Vamos pegar ali a espátula Vamos pegar a espátula Deixar aqui que a gente vai precisar virar Vamos pegar um prato ali Para botar a comida lá Deixa eu ver Deixa eu abaixar aqui E Peguei o prato Então vamos nisso Vamos botar aqui Vamos pegar as duas batatas aqui Vamos botar no prato Uma Duas batatas cozidas Beleza? Essa panela aqui a gente vai Colocar esse caldo velho fora Colocar esse caldo velho fora Vamos pegar o caldo velho fora Vamos pegar o caldo velho fora E aqui falta 60 segundos Vamos virar aqui Tá bom Vamos virar aqui agora Tem que virar aqui Aê Virou Tá aí Agora eu aprendi a usar esse bagulho Agora mais 60 segundos Vamos guardar isso aqui Para não ficar entulhando Bota ele aqui 60 segundos Eu vou perder tempo Vou desligar aqui Vou pegar aqui E aí E aí Game louco velho Vamos levar esse prato ali Para os infame comer É Aí Aê Vamos ver quanto a gente ganha aqui Não foi muito bom não Mas Perfeito não Mas tá bom Agora vamos lá Vamos ver o que a gente tem que fazer Agora Colete Nossa Agora é outra receita nova 9 minutos A geladeira tá aberta Ali a costeleta de porco Deixa eu abrir aqui Para pegar mais fácil Vou pegar ela lá Deixa eu me abaixar aqui Para pegar ela aqui É melhor pegar mais de uma Que eu acho que esse prato Deixa eu pegar mais de uma Vou pegar duas E daí eu já faço com duas E daí eu acho que esse prato Agora vai Vamos pedir direto Aí as costeletas de porco Vamos botar elas aqui Que a gente vai temperar É isso Deixa eu ver É isso aqui é 4 gramas 3, 4 3, 4 4 gramas de picada Agora vamos lá do outro lado Que o sal e o outro tá aqui Desse lado O sal e o outro tá aqui 4 gramas 4 gramas Então vamos temperar com Pimentinha Já foi né? Já Agora o que a gente vai fazer Agora a gente vai pegar Tira a batata Atrás das gamas Daqui a pouco eu vejo isso aqui Vamos ver Tomilho seco Pimenta preta Tomilho seco Já foi Adicionar uma panela Com óleo de girassol 30 de óleo Vamos lá 30 ml Beleza Fica aqui Vamos botar o outro aqui 30 ml de óleo Olha o que sobe filha né? Pra fazer porco Tanto que o óleo assim Agora vou pegar A costeleta de porco E vamos botar aqui pra torrar Acender o fogo Algum Vou pegar logo de novo tem que virar né virar aqui e é tirou agora mais 90 segundos e mais 90 segundos tá falando aí bicho tá cheirando agora vamos pegar a faca aqui que ele vai ter que cortar lá a batata aqui ó em cubinhos e acho que ele vai fazer é batata frita vamos cortar aqui no meio ó aqui agora a gente conta aqui porta aqui beleza porta aqui vamos cortar aqui tá aqui deixa eu segurar ela que ficou mais fácil né eu sei que consegue aí ó e e agora vamos cortar ela pegar essa pedaço aqui e pegar um prato ali para botar logo isso aqui o prato tá aqui vamos pegar logo a bichita aqui e pegar a bichita aqui no posto logo vamos botar aqui no prato e pronto vou guardar isso aqui não que mais não existe vai ser esse aqui mesmo vamos botar ela aqui dentro vamos botar as batatas aqui dentro que a gente vai fritar aí tá não botei sal não foi vamos botar aqui dentro que eu vou despejar aqui dentro de pota sal e são uns três gramas e aí 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 Fio, olha lá o óleo, agora vamos ligar aqui, 80 segundos né, 80 segundos, aponta e aperta, eles vazam. Acho que queimou viu, acho que 80 segundos foi demais, passou, ficou meio, ué, tá meio, rapaz, tá meio estranho isso aqui, não sei não, ó, tá queimado, eu acho que tem alguma coisa que tem que fazer ali, queimou, tá aparecendo cara, olha, quase cai, caiu ainda, rapaz, vai comer assim mesmo, vamos ver aqui como é que perdeu, só um tempo que perdeu, a parte tempo que perdeu, 5 gramas, agora é isso aqui né, 5 gramas, agora é isso aqui né, mas isso aqui também, agora bota na assadeira, a assadeira tá aqui, bota aqui na assadeira, e agora vamos fechar aqui, agora embaixo na assadeira, agora não pode lhe ser o cubo, pode lhe esquentar por 90 segundos, e agora a gente vai pegar o limão, isso aqui tá meio, vamos cortar o limão vamos cortar o limão meio bonitinho aqui, aqui, pronto, 4 patinhas de limão vamos pegar um prato vamos pegar um prato vamos pegar dois quentros três cunhas de quentros vamos esperar o peixe ficar pronto vamos esperar o peixe ficar pronto tá pronto, vamos tirar o peixe agora tem que cortar um tempero ainda com rabo, rabo no seco ah, é aquele bicho lá, né? esse aqui, ó 5 gramas disso aqui é tá, pronto a nossa sardinha sardinha cozinhada assada no forno acabou o dia, será? acho que agora acabou o dia, né? acabou, véi aí pronto pronto dia 5 vai